Imagina, você tem um fogão que quando você liga ele, automaticamente a sua coifa liga, hein? Coisa linda. Vamos ver hoje, a super coifa inteligente integrada com a sua casa. Coisa linda. Roda. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Hoje a gente vem mostrar a coifa inteligente, o Exaustor, muita gente chama de Exaustor. Na verdade o nome é Exaustor, coifa. Mas porque ela é uma coifa super inteligente, como que eu integrei ela com a minha casa inteira? O fogão, ele é inteligente. Forno, lava louça, tudo inteligente. E agora a coifa também integrado nesse ecossistema. Vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei, os prós e contras aqui. E como é a experiência de ter um Exaustor super inteligente. E o legal é que você consegue ligar ela, tanto pelo seu smartphone, pelo Bixby comando de voz, pelo touch. Um exemplo. Bixby. Ligar Exaustor. Já ligou o bichinho. Lembrando, a gente consegue ligar ele assim que ligar o fogão em uma automação. Uma coisa que é interessante, muita gente falou que, só ligar o fogão já liga. Não, você tem que fazer uma automação. Com uma casa inteligente, cada vez que eu ligar o fogão, automaticamente ligar a coifa. Porém, essa automação vem pré-determinada, assim que você sincroniza com a rede da sua casa, ele já meio que cria automação, ele vai colocando vários elementos junto. Ele dá sugestão, aí eu vou arrancando um monte e só deixei simplesmente o Exaustor com fogão. Assim que eu ligar o fogão, o Exaustor também liga. E esse painel touch, você desliga, pode desligar ele. Só para você ter uma ideia, ele estava ligado, vocês não estão ouvindo. Pode medir a velocidade dele aqui, e aqui para você ligar e desligar a luz dele. Mas eu faço tudo por comando também. E aqui tem um sinal de Wi-Fi que você usa mais, quando você vai sincronizar ele pela primeira vez. Outra coisa que ela chama atenção, até quando os caras vier instalá-la, o cara ligou, o cara teve que ligar na potência quase máxima, para o cara achar que estava ligado, porque achou que estava desligado. O ruído dela realmente é muito baixo. Tenho uma ideia do ruído, vamos ligar ele. Vocês não estão ouvindo. Eu vou até deixar o microfone. Vou tirar o microfone aqui para vocês terem uma ideia. Está ligado, galera. Seu microfone está muito perto. Você está cozinhando aqui, está muito baixo. Agora eu vou aumentar. Estou jogando na última aqui. Muita gente fala que ele não faz barulho. Ele faz barulho sim. Se você jogar na última, turbina de avião. Mesmo assim, o máximo dele é muito mais baixo do que os outros que a gente vê. Ainda mais para churrasco, enfim, em casa normal. Mas já tem um barulho considerável. Só que aquilo, para você jogar nessa última aqui, você tem que estar só na carne violenta, sabe aquela fumaceira? Para você ligar no dia a dia, o máximo que você vai usar no seu dia a dia aqui. No dois. Já deu uma boa caída. Então nesse quesito, de todas as que tem no mercado, galera, em questão de decibéis, ela é a mais baixa. Parece que não, mas você ficar o dia inteiro aqui cozinhando um barulho na sua cabeça, é complicado também. Então nisso aí eu gostei bastante. Mas sim, se jogar no máximo, vai fazer um barulho considerável. Vamos falar um pouco da automação. Ela tem a Bixby, que eu acessei a Bixby, deixei aqui de preferência, porque a minha casa está aí com o Smarting, que é o sistema operacional de automação da Samsung. Mas se você tem outros objetos, Ah Dudu, eu tenho o Tuya, eu tenho o Zigbee, eu tenho outro tipo de produto, eu tenho o Intelbras, eu tenho enfim, qualquer um, você vai conseguir sincronizar também com o sistema da Smarting da Samsung. Então pode ficar tranquilo. Mas eu usei aqui, vocês viram a Bixby. Mas você pode usar a Alexa? Pode. Pode usar o Google? Pode. Pode usar qualquer um que ele é sincronizado. Então você pode desligar ele pelo comando de voz, Alexa, Google, enfim, o que você quiser. Pode desligar ele pelo touch ali, ou pelo smartphone, apertou, ele vai desligar. Detalhe, a luz, ela pode ligar junto, como ela pode ligar independente. Porque de repente está de manhã, dá para cozinhar de boa, mas você quer cozinhar à noite, uma iluminação extra. Igual a gente colocou aqui no móvel, né? E é legal que a coifá já vem junto. Você consegue, só com o smartphone com o comando de voz, ou direto aqui, você consegue ligar essa luz, que ajuda bastante. E o legal é que ela tem níveis. Pode ir no nível mais baixo, vocês viram que abaixar. Posso desligar. E o nível, você comanda aqui também. Deixa eu ligar ela. Nível baixo, como eu posso simplesmente desligar. Tem um modo delay aqui, que ele dá até 3 minutos. Usa um exemplo, você acabou de cozinhar, e pediu para ela desligar. Ou se você colocou automação, você vai desligar o fogão, ela vai desligar de forma automática. Só que daí, com esse delay, ela vai desligar depois de 3 minutos. Sabe quando sobra aquela névoa ainda, se tem alguma coisa que está esquentando, alguma coisa que você desligou, mas ainda está saindo fumaça da panela. Ele fica uns 3 minutos aqui, ainda puxando o vapor. Mas isso se você quiser, a gente não está deixando não. Está desligando aqui, ele está desligando no automático. Outra coisa aqui, isso aqui é sensacional. Todo mundo que tem exaustor, reclama na hora de lavar uma desgrameira. Olha aqui ó. Você tira ele de forma, simplesmente, muito fácil. O filtro dele ó. E o que acontece? Você consegue lavar de forma fácil. Você vai ficar lavando, enchendo o saco, esfregando, não. Então, você coloca na lavadora, de forma fácil e ela lava para você. Lembrando, por que ela está aberta assim ó. Ela acabou de lavar a louça do almoço. Bom, quem tem o vídeo pronto dela, por que ela abre, depois de lavar. Ela abre, ela faz a parada sozinha. Além de ela lavar toda a louça, ela abre para não deixar aquele cheiro. Tem vídeo dela, acabando esse vídeo aqui, você corre lá para assistir o vídeo dessa lavadora. Que ela é a única, que faz esse esqueminha aqui. Assista o vídeo que vocês vão gostar. Então, quando você precisar lavar o filtro, você vai usar muito. Você sai naquela carnona no final de semana. Tirou, colocou na lavadora, ela lava, seca o negócio, você joga aqui. Não se preocupa com isso, coisa linda. Outra coisa, ela tem um sistema Power Ventilation. Que ele limpa e refresca o ar na hora de você cozinhar também. Tem 4 velocidades e tem uma potência de 1325 metros cúbicos por hora. Esse é o nosso aplicativo Smarting. Tem o forno, tem as duas tampas do forno. O cooktop. E aqui, o exaustor. Quando você entra aqui, Tem a automação. Deixa eu voltar aqui. Direto aqui, nas rotinas. Então já tem automação. Começar a cozinhar e terminar de cozinhar. Então o que acontece? Lembrando, o próprio sistema, quando você acaba de sincronizar, ele já mostra isso aqui para você e pronto. Você tem só que dar o ok, colocar mais algum produto que você quer ou não. É muito fácil. Então o que você faz? Na hora de ligar, ela simplesmente liga o exaustor também. Está começando a funcionar, está no mais baixo. Deixa eu desligar agora. Desliguei. E se viu o barulhinho, ele desligou. A luz está acesa ainda, porque a luz é independente. Eu posso deixar ela ligada ou posso deixar ela desligada. Outra coisa legal no aplicativo, é o comando de energia. Ele mostra o quanto ela consome no dia a dia. O tanto que você usa os picos. Lógico, você vai ter que colocar ali o seu CEP, para ela saber a sua localidade. E o sistema, a empresa que fornece energia. E baseado nos dados da empresa, ela monta ali um gráfico bacana. E sempre vendo o quanto você está consumindo, quanto aquele produto. A gente está falando do exaustor. Mas o fogão, o forno, tudo que está sincronizado na rede, ela consegue. TV, sal de bar, enfim. Isso é legal, porque de repente você está com um consumo muito alto. O que será que está gastando? Não usei, não exagerei em nada. Nesse gráfico você consegue ver mensalmente o que está puxando mais energia da sua casa. O ar condicionado. Por falar nisso, estou pegando ar condicionado para sala de jogos e alguns lá para cima. Vou ver se eu pego um Samsung, para simplesmente fazer essa sincronia. Para eu ter uma leitura total e geral da minha casa. Tem energia solar? Tem né galera. Então quer dizer, não me preocupo tanto com isso. Mas é legal você saber de onde está vindo esse consumo. Aproveitando, para você que quer comprar qualquer produto Samsung no Brasil mais barato com o cupom EXCLUSIVO, vou deixar o link aí embaixo para você comprar. Ou então vou deixar um vídeo explicando como você faz isso. Qualquer produto que você for comprar. Um ar condicionado, quer comprar um smartphone, uma tv Samsung. Qual é o lugar certo, qual é o cupom certo para você comprar o seu produto? Vai estar aí embaixo. Acabando esse vídeo, você vai assistir o vídeo que eu vou deixar no final. Agora vamos falar o que eu gostei e o que eu não gostei. Porque a gente não tem essa. O que a gente gostou? Ela é muito bonito. Realmente ela é muito eficiente no quesito de puxar vapor. O esquema de você simplesmente criar uma rotina. Liga o fogão, liga ele. Isso aí é realmente cabuloso. O barulho. Geralmente você vai usar no meio ali né. Vai ficar um som bacana, não vai te atrapalhar. O esquema de limpar ele. Você tirou isso aqui, botou na lavadora, limpou. Todos esses bios que fazem você não querer o produto, a Samsung conseguiu resolver. Isso eles são sensacionais. O que mais? Bom, não tem ruim o que falar dele. O que eu vou acrescentar? O aplicativo Smarting, que tem muitas coisas que ainda está em inglês. Pra mim não é um problema, mas pra maioria das pessoas vai. O que será isso daqui? Eu já tenho também uma familiaridade com automações em gerais, em várias plataformas. Então pra mim não tem nenhum problema. Mas sim, pro consumidor normal, que vai pegar ele, que não vai pagar barato. É bom já ter o aplicativo totalmente português. Eu até consegui um dia transformar em português com zirigdum aqui. Mas tinha que estar nativo. O Smarting detectou com o aparelho. O sistema do aparelho está na língua tal. Automaticamente o aplicativo se adequar a linguagem. Então, faltou isso. E outra coisa é a luz também. Logo quando a gente instalou ela, eu falei. Pô, vem dizer que a luz poderia ser sincronizado com ele. Ligar a luz, ligar também né. Pô, vacilo da Samsung. Aí no dia a dia você vai usando, você fala. Não, faz sentido. Porque a luz tá ligada, gasta mais energia. E não é sempre que eu quero ligar. É mais no período da tarde pra noite. Porra, Samsung acertou. Mas eu tenho que ligar ela. Então eu consigo ligar ela pelo touch e pelo smartphone. Mas eu não consigo ligar ela pelo comando de voz. Entendeu? Tá certo, quando você já tá cozinhando aqui, você tá colocando uma coisa, você já pode ligar ela. Então tipo assim. Eu não senti a necessidade de ligar ela pelo comando de voz. Ok. Mas... Poderia. Entendeu? De repente eu tô lá ou tem alguém que já quer deixar ela ligada. Enfim. Poderia. Simplesmente poderia. Aquilo. A gente tem que arranjar coisa ruim pra falar, galera. Então... São coisas assim que no dia a dia não foca, não faz muita diferença. Mas... Poderia ser o comando total pelo comando de voz. De repente, no upgrade você consegue fazer isso. Porque se você consegue ligar ela pelo comando, você poderá ligar a luz. Acho que no futuro breve. Enfim. É aquilo. A gente tem que falar alguma coisa, né? E pra você entender como é que funciona o ecossistema. Ó, tem esse vídeo aqui ó. Que é o vídeo da lavadora. Tem aqui ó. O vídeo do forno. E vou deixar a playlist aqui embaixo. Da Casatec. Também mais um videozinho de como comprar qualquer produto Samsung. Escolha aí. E vai pra lá. Agora você pode sair do vídeo, fi. Então a gente já vai. Valeu. Tchau. Tchau.